Aos 42 anos, José Rechuan, que nas últimas eleições recebeu uma das mais altas aprovações populares do estado do Rio, tomou posse como prefeito reeleito de Resende. Ao lado do vice Noel de Oliveira, de 83 anos, Rechuan discursou para os convidados. Com os pés no chão, Rechuan falou das barreiras a serem superadas nos próximos anos. A nossa dificuldade é uma cidade normal do dia a dia, volta-se à rotina, são problemas que nós temos que vencer, obstáculos que nós temos que ultrapassar, para que a gente mantenha Resende nesse patamar de desenvolvimento que ela vem experimentando nesses últimos quatro anos. A saúde continua sendo prioridade entre as áreas. Nós vamos continuar trabalhando duro na saúde e na educação, como a população viu, avançar em áreas sociais, nas áreas do desenvolvimento do turismo, na área de desenvolvimento da indústria, na área do desenvolvimento do esporte, do lazer e da cultura, que terão outro grande desempenho para a gente, até por conta do calendário do Rio de Janeiro, que é um calendário esportivo e de turismo. Uma das 17 cadeiras do Legislativo é a do médico Irani Ângelo, que promete não desapontar a grande confiança dos eleitores de Resende. Fica um pleito mais democrático, o número maior de pessoas, com ideias diferentes, com níveis socioeconômicos diferentes, isso nos amplia no sentido de poder trabalharmos mais em prol de uma população. Em Barra Mansa também houve emoção na festa da posse. Quase metade das 19 vagas do Legislativo foi renovada. Entre os novatos está o sargento da PM, vereador Denilson Câmara, que falou das novas ideias para a cidade. Através dessa renovação, nós entendemos realmente que o povo está querendo uma mudança e essa mudança agora, efetivamente, vai acontecer. Jonas Marins, eleito com 45% dos votos, foi empossado já fazendo história. É o primeiro prefeito do PCdoB eleito no estado do Rio em 90 anos do partido. Nem mesmo o calor do plenário do Barão de Guapi tirou a disposição de Jonas Marins para reafirmar os compromissos de campanha. Então eu quero dizer a todos vocês aí que a gente vai honrar muito esses votos que eu recebi. Vou me esforçar muito para ser um bom prefeito. Ao lado do vice Jorge Costa do PRB, Jonas Marins falou dos 8 bilhões de reais já conquistados em Brasília para Barra Mansa e também da nova era que a população da cidade vai viver. Principalmente no que diz respeito à saúde do nosso município. A saúde está no CTI. Faltam exames, faltam médicos e a gente tem que realmente chegar logo trabalhando muito sério e muito rápido nas ações voltadas para a saúde. Em Volta Redonda, o prefeito reeleito Antônio Francisco Neto agradeceu mais uma vez a confiança da população e fez questão de frisar que entendeu que os moradores de uma das maiores cidades do estado do Rio exigem algumas mudanças na maneira de se governar. Algumas mudanças vão acontecer, mas a maior mudança que vai acontecer no nosso governo é a mudança de postura, do diálogo daqueles que não existiam. Mas o nosso compromisso continua de pé de fazer um grande governo para o povo de Volta Redonda. Outra força que está de volta ao cenário político de Volta Redonda é o vereador mais votado da cidade. Baltazar, que já foi prefeito e deputado, falou da honra de ser empossado e das mudanças que pretende propor no Legislativo. É, realmente a gente se surpreende com o carinho da população que reconhece o trabalho que foi feito ao longo do tempo, não é? Penso que a população, quando votou em mim, a expectativa era que a gente pudesse trabalhar e encaminhar a mudança de um ciclo que Volta Redonda está vivendo. Na região dos Lagos, o prefeito Alair Correia foi empossado entre as comemorações dos eleitores que pediram e aprovaram a volta do político no comando de Cabo Frio. Depois de uma disputa na Justiça Eleitoral, o TSE confirmou a posse de Alair Correia. Ele disse que não há tempo para outra coisa, se não trabalhar muito. Choque de ordem na cidade. Quem viu a Praia do Forte nas suas imediações ontem e ver hoje, já sabe que o prefeito Alair Correia chegou para moralizar e para organizar essa cidade. Alair Correia também falou das prioridades para este início de governo. A saúde é o maior problema e o segundo maior problema é o social. Nós temos uma saúde capenga e temos uma sociedade pobre quase que morrendo por falta de atenção do governo. Então, as metas que nós traçaremos para corrigir essas duas distorções, as famílias não estão sendo respeitadas na saúde de Cabo Frio, os hospitais estão em processo de falência, precisamos reanimá-lo com novos equipamentos, com mais profissionais. Essas são as prioridades de Cabo Frio. Já o prefeito eleito em Macaé, Dr. Aloysio, tomou posse em Praça Pública, bem perto da população. Cerca de duas mil pessoas estiveram presentes. É a primeira vez que este tipo de festa foi realizada ao ar livre. Diante dos vereadores, que também foram impulsados, o prefeito falou das propostas para Macaé. Macaé precisa ser de fato a cidade que ela promete ser há tantos anos. Uma cidade que é mais justa, mais igual. Uma cidade que é feita para as crianças, para os idosos, para os adolescentes, para o trabalhador, para o turista, para o petroleiro, para o pescador. Essa é a cidade que a gente vai construir com a ajuda da população.